E ae, Chiafai! Terminamos e nem sei o porquê Seu orgulho não deixou perceber Mas em tudo são memórias ruins São memórias ruins Se eu pudesse voltar no tempo No meu quarto, no seu quarto, você descendo Tanto faz pra mim Tudo que eu queria era te ter aqui Se as paredes contassem todos os momentos Todas as noites de amor que nós dois vivemos Tanto faz pra mim Tudo que eu queria era te ter aqui Se eu pudesse voltar no tempo Pro meu quarto, no seu quarto, você descendo Tanto faz pra mim Tudo que eu queria era te ter aqui Tô sentada aqui Tô sentada aqui, me faz fim Se eu pudesse voltar no tempo No meu quarto, no seu quarto, você descendo Tanto faz pra mim Tudo que eu queria era te ter aqui Se as paredes contassem todos os momentos Todas as noites de amor que nós dois vivemos Tanto faz pra mim Tanto faz pra mim Tanto faz pra mim Tudo que eu queria era te ter aqui Se eu pudesse voltar no tempo Pro meu quarto, no seu quarto, você descendo Tanto faz pra mim Tudo que eu queria era te ter aqui Tô sentada aqui, me faz fim Tô sentada aqui, me faz fim